Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia é do website Selfie e diz que Ivo e Carolina Deslantes fizeram um dueto cujo nome é Senhora de Si. A nova música de Ivo Lucas e Carolina Deslantes, Senhora de Si, efetivamente deixou os fãs dos cantores encantados. Deixamos o link do vídeo na descrição para que possa ouvir a música. Dez dias depois de terem anunciado que tinham uma surpresa, Ivo Lucas e Carolina Deslantes editaram esse magnífico dueto que fez furor nas rádios. De facto, como já devem ter notado, Carolina Deslantes é muito querida nas rádios portuguesas. Lançado na quinta-feira, dia 24, o videoclipe oficial de Senhora de Si já conquistou os fãs e soma quase 70 mil visualizações no YouTube. Diz o website da Selfie e passo a citar. A música que surge da primeira parceria entre os dois cantores marca o regresso de Ivo Lucas ao mundo da música, depois do trágico acidente que em dezembro de 2020 lhe mudou a vida e do qual resultou a morte de Sara Carreira. Já Carolina Deslantes, a propósito da parceria, disse O Ivo é uma pessoa boa. Escreve canções pelas razões certas. Cantar o que o coração grita. É por isso que cá estamos todos, para conseguir cantar o que não cabe cá dentro. Fiquei tão feliz com este convite e com esta canção. Obrigada por me fazer sentir ainda mais Senhora de Mim. O nome de Ivo Lucas tem estado nos últimos dias em destaque em quase todos os websites da especialidade, dado que, por um lado, lançou este novo disco e, por outro, deu uma entrevista ao programa Autodefinição de Daniel Oliveira. Além disso, Ivo Lucas venceu o programa A Máscara, na SIC, envergando um desfarce do viking, o que lhe aumentou ainda mais a sua projeção a nível nacional. Finalmente, Ivo tem sido notícia também por o processo judicial onde é erguido por ter sofrido uma reviravolta em virtude de a juíza de instrução ter recusado o despacho de acusação do Ministério Público, alegando que o referido despacho tem deficiências incenáveis. Recusas que fará, de resto, com que o processo possa demorar muito mais tempo do que se previa. Aproveitamos aqui para dar os nossos parabéns a Ivo Lucas e a Carolina Deslantes por este novo sucesso musical. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso comentário. Obrigada por assistir.